Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de tutorial passo a passo aqui no canal e se você tá chegando aqui agora, tá rolando vídeo todos os dias no mês de fevereiro, então já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder o especial fevereiro todo dia. No tutorial de hoje eu vim ensinar vocês a colocar aplique de tic tac e ficar com o cabelo assim ó, de sereia. O aplique que eu tô usando é da Irresistible Me, já tem resenha aqui no canal sobre ele, eu vou deixar linkado pra vocês ir lá conferirem. E eu usei apenas uma tela e foi o suficiente pra dar aquele volume no cabelo e vocês vão ver que é super fácil colocar. Então vamos ao passo a passo. Primeiro eu desembarassei meu cabelo e depois o aplique de tic tac usando uma escova. Agora reparta o cabelo em cima da orelha com os dedos indicadores e vá de encontro um com o outro até a parte de trás da cabeça. Assim como eu tô fazendo. Tente deixar o mais reto possível. Prenda a parte de cima fazendo um coque e agora vamos colocar o aplique. E o aplique que eu vou usar é de cabelo 100% humanos da Irresistible Me, e eu vou usar só esse de 4 presilhas. Meça o aplique bem no centro da cabeça e fecha os tic tacs no cabelo. Agora vamos para a técnica pra ele não cair, não escorregar do fio. Em cada parte do cabelo onde vai ficar o tic tac, pegue uma mecha do seu cabelo e desfie com o pente. Em seguida encaixe o tic tac e feche. Faça isso em todas as mechas onde irão ficar as presilhas. Faça isso em todas as mechas. Prontinho! Agora solte a parte de cima do cabelo. Agora para um efeito de cabelo de sereia, eu modelei ele com um modelador de caixas também da Irresistible Me. Eu usei o modelador mais grosso do kit. Eu reparti o meu cabelo em duas partes e fui pegando mechas aleatórias. Sempre que você fizer um cacho, segure por alguns instantes até ele esfriar um pouco. Isso vai fazer com que ele dure mais. Essa luva que eu estou usando vem no kit junto com o modelador de cachos e o bom é que ela não deixa você queimar sua mão. Tem resenha desse modelador aqui no canal, vai estar linkado na descrição pra vocês e também no card. Bom, eu fiz esse processo em todo o meu cabelo e pra finalizar eu passei uma vez a escova pra soltar os cachos e deixar ele com efeito mais ondulado. Prontinho, esse foi o resultado final. Meu cabelo ficou muito incrível. E aí, o que vocês acharam do resultado? Gente, nem parece que é aplique. Se você comprar um aplique da cor do seu cabelo, nem vai parecer que você está de aplique. E se você prender direitinho aí do jeito que eu ensinei vocês, você pode balançar, dançar, chacoalhar, que não vai cair. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu aplique, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Amanhã tem vídeo de rotina aqui no canal, então fiquem ligadinhos. E não esquece, gente, de deixar seu like se você gostou desse vídeo e de se inscrever no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!